Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, pessoal, tô passando aqui pra convidar vocês, pra que não se inscrevam ainda no meu canal, vá lá se inscrever no meu canal, nesse nomezinho aí, inscrever-se, esse nome vermelhinho que passa aí, e ativa esse sininho pra receber todas as notificações. Quando eu gravar vídeo que eu postar, vocês vão receber vídeos novos, tá bom? E não esquecer de deixar, ó, clicar o dedo nesse joinha aí, desse gostei positivo pra mim, se você gostou do vídeo, né? Se não gostou, tudo bem, tá tudo bem também, né? Então, compartilhe com as outras pessoas pra que o canal venha a crescer, pra que eu consiga chegar em 3K, né? Tá um pouco demorado pra eu chegar em 3K, mas tudo no tempo de Deus, eu creio que um dia eu vou chegar no 3K, no 3, no 100, quem sabe até 10K, né? Pra Deus não é impossível. Então, meus amores, hoje eu tô mostrando aqui pra vocês um pouquinho, vou gravar pra vocês, tô mostrando, vou gravar pra vocês um pouquinho, vou compartilhar com vocês um pouquinho lá da construção da nossa casa, tá bom? Essa casa aqui não é a nossa casa provisória, é a casa que a gente tem, essa casa aqui pra alugar, né? Mas a nossa casa que a gente mora, quem já conhece aqueles vlogs já sabe que a gente começou a reformar a casa que a gente tava morando e resolvemos sair de lá pra terminar a reforma e viemos pra aqui. Então, lá tá reformando, na verdade a gente construiu outro em cima da que a gente morava, né? Então, tá lá, já tá quase terminando, né? Pela fé já tá quase terminando. Falta muita coisa ainda, gente, falta um pouquinho de coisa ainda. Então, vai me ajudando aí pra eu receber meu primeiro pagamento do YouTube, pra eu também poder ajudar meu esposo, né? Eu tenho um sonho de também ganhar aqui do YouTube, né? Eu gravo e eu quero um dia ganhar, poder ganhar do YouTube, tá certo, meus amores? Todos nós que gravamos aqui, com certeza você também que grava, tem vontade, que não recebe ainda, que tem desejo de ganhar seu primeiro pagamento do YouTube. Então, esse também é meu sonho. Então, vamos lá, gente, assista o vídeo até o final. Não esquece do joinha, porque você dando joinha, o YouTube vai entender que você tá gostando dos meus vídeos e ele vai indicar pra outras pessoas o meu canal, o meu vídeo, tá bom? E também a gente cresce junto, né? Assim que Deus nos abençoa, né? A gente abençoa um amigo, o Senhor abençoa também. A gente abençoa isso aí e nós seremos abençoados, tá bom, meus amores? Então, vou gravar lá tudo que tá acontecendo, o que já acabou lá, o que já terminou, o que já tá pra acontecer na construção, o que tá faltando. Vou mostrar lá um pouquinho pra vocês, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Se gostar, você que chegou aí, não se esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos, tá bom? Certo, meus amores? E aqui, ó, minha papadinha, tô bem gordinha nessa pandemia, engordei bastante. Mas é isso mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos que vamos, que Deus abençoe vocês. Vamos lá. Deus abençoe. Beijo, cheiro no coração. Conto com a ajuda de vocês, viu, meus amores? Não pule os anúncios e não esqueça do seu joinha. Então, meus amores, já estamos aqui na casa, que tô no fundo da casa, lá em cima já tá rebocado, tá vendo? Vou tirar esse pé de bananeira depois, vamos arrancar esse pé de bananeira, porque vamos ajeitar o quintal todinho. Aí, vamos tirar a bananeira aqui, vai ter que ficar todo bonitinho, o quintal todo limpinho. Fizemos esse muro novo aí, muro, vamos rebocar o muro, mas o fundo lá já tá todo rebocado da casa. Aqui tá o quintal, tiramos um fogão a lenha que tava ali e vamos construir outra coisa aí, outro cômodo, outra... Depois eu falo com vocês, vai ficar aí pra depois eu falar com vocês. Depois você vê mais pra frente, quando você estiver assistindo, tá bom, meus amores? Então, tá aí todo rebocadinho o fundo da casa. Aqui vamos colocar entulho, colocar brita. Aí vamos colocar... Vou mostrar lá dentro agora pra vocês, eu vou subir... Não, primeiro eu vou mostrar aqui o corredor. Aqui é a lateral da casa também, que fizemos o muro. Começamos lá do final, lá do fundo, lá da frente, fomos até o final, lá no fundo do quintal. Fizemos o muro. Fizemos o muro bem reforçado, que aí só tinha o muro da vizinha e tava um pouco... O muro da vizinha não tava muito bom, não. Aí rebocamos a lateral toda da casa, de cima a baixo, tá toda rebocada. A casa por fora tá toda rebocada. Então tá assim, ó, bem rebocadinho, falta só pintar agora, né? Tá vendo como é que tá? Vamos colocar contrapiso. Aqui no chão, vou colocar contrapiso. Depois a gente vai ver se comprou o piso. Vamos subir aqui agora pra mostrar a casa de cima como está ficando. Já tô todo rebocadinho aqui, tá vendo a lateral? A escada no contrapiso. E ali, Ab, tá subindo aqui mais o pai. E eu tô atrás deles. Então tá assim, meus amores, ó. Que bênção que tá toda rebocada, toda no telhado de cerâmica. Ai, Jesus, tô tão feliz. Deus é fiel, ó. Deus é fiel. Que bênção. Vem a nossa casa desse jeito. Tá aí tudo rebocadinho. Tá aqui meu esposo. Ali tá a entrada, né? Lá quando a gente subiu a escada. Aqui tá a sala. Toda rebocadinha, toda no contrapiso. Já tá no ponto de luz, né? Já botou os pontos de colocar as tomadas na parede. Vai ter bastante tomada aqui. E embaixo faltava muita tomada. Aqui tá no corredor que dá pra os quartos. Tem dois quartos, dois meninos, né? Um de um lado pro outro. De frente pro outro. Vou entrar aqui em nenhum. Aqui tem um quarto bem grande, bem espaçoso. Tem tomada também, janela. Lá eu já mostrei até vocês que já tinham os quartos, né? Mas agora eu tô mostrando que tá rebocado. Que já rebocamos toda a casa. Da última vez que eu mostrei, tava começando o reboco. Agora tá toda telhada e toda rebocada e toda no contrapiso. Aqui, ó. Aqui não vamos colocar mais churrasqueira aqui na parte de cima. Depois vai ter novidade aí nessa casa, tá bom? Vai ter novidade aí nessa construção. Aqui, ó. O outro quarto. Com janela também, que dá lá pra aquela varanda lá do fundo. Aí vai ser bem fresco. A gente tá pretendendo colocar ali ou um todo. Pra fechar ali quando tiver ventando ou chovendo. Então, colocar vidro, né? Vai depender da grana depois, né? Das condições. Aí vamos aqui pra essa área aqui do fundo. Que é a varanda que tá na casa de cima, né? Tem uma varandona grande aí. Aqui o banheiro do fundo. Que fica na varanda, né? Tem esse banheiro aí. Que vai ser o banheiro pra os meninos, pra visita, né? Banheiro até espaçoso. Aí você... Vamos colocar um nicho. Já tem ali vasculhante. Vai colocar o nicho. Já tem um ponto ali de água. De colocar o chuveiro. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, ó. Aqui onde eu falei que ia ter a churrasqueira. Não vamos colocar mais churrasqueira. Porque como a nossa área vai ser lá embaixo. Então, vamos deixar a área de lazer, de churrasco lá embaixo. Não vai deixar mais aqui em cima, não. Aqui se a gente vai colocar a rede. Ou colocar umas cadeiras. Colocar uma bicicleta, legométrica, uma esteira. Pra gente fazer atividade física, né? Aí vamos colocar um todo ou uma janela aqui, ó. Duas janelas ou então aquele todo. Pra não ficar ventando muito enquanto chover também, né? Quem sabe a gente coloca até uma mesa grande aqui em cima. Uma TV. Pra os meninos que gostam de jogar videogame. E aqui a sala. A frentinha, né? A sacada que dá pra frente da rua. Vamos colocar uma pedra de mármore aqui, ó. Aqui pra frente a gente vai colocar pedra de mármore. Vamos emmaçar a casa. Vamos pintar. Vamos colocar a pedra aqui. Vai ficar bonitinho. Vai ficar bonito, né? Vai ficar tudo bonito. Aí fica ali a entrada da casa. Que fica ali a varandinha que dá pra frente. Que é a janela. E aqui a sala. Logo aqui tem a sala com bastante tomada. Vamos colocar um arraque. Um painel na parede, né? Vou colocar o painel, um sofá. A gente tá pretendendo forrar também. Talvez a gente forra a sala todinha. Nosso quarto. Vamos pedir condição a Deus aí pra gente conseguir forrar a casa toda, né? Se for da vontade de Deus, nós vamos reforrar toda. Ou com PVC ou com gesso. Aqui é o nosso quarto. Como eu já mostrei pra vocês de outra vez. Olha que vista bonita. Uma vista que dá pra casa dos homens. E aqui o banheiro, a suíte. Aqui é o quarto bem espacioso. Tá vendo? Ali a frente. Dá pra rua. As palmeiras que dá pra casa. Aqui as paredes é toda rebocadinha. Piso no contrapiso. O chão tá no contrapiso. Já vamos comprar o piso. Já, já daqui pra frente vai ser o piso. Aqui a janela. Aqui é o nosso quarto, a suíte. Aqui o banheiro. Aqui a porta. Colocar uma porta de vidro. Aqui o vasculhante. Aliás, tá gravando aqui pra mim. Tá me acompanhando. Então tá aqui o banheiro, gente. Que eu mostrei pra vocês outro dia, não foi? Aqui vai botar um nicho. Aqui nessa parede aqui. Um nicho. Vou botar um nicho bem grande aí. E aqui vai ser o chuveiro. Botar o... O vaso sanitário aqui. A pia mais pro lado de lá. E colocar um... O box. Aqui vai colocar o box. Tá vendo? E aqui o vasculhante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Tchau. Um beijo e até o próximo vídeo.